Olá, eu sou o Robb, sejam todos bem-vindos ao meu estúdio, hoje com vocês, Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados, game de luta lançado há pouco tempo, porém eu comprei somente agora, então é o seguinte, o que eu proponho para vocês, eu estou afim de criar no canal, uma playlist baseada no Cavaleiros do Zodíaco, ela vai se chamar Saga do Zodíaco, é o seguinte, vamos dar uma jogadinha aqui, vamos escolher o modo batalha, vamos pegar o Cisne, embora meu preferido seja o Shiryu de Dragão contra o Fênix, que é o mais fortinho. O que pretendo fazer? De acordo com o que vocês comentarem, eu vou fazer as gameplays, ou seja, de uma saga, ou seja, de uma gameplay isolada, se você pedir um personagem específico, eu vou tentar fazer a gameplay com ele, para ver como é a jogabilidade, para ver como é os especiais deles, o interessante dessa saga é trazer a saga Cavaleiros do Zodíaco aqui para o canal, que é isso que eu quero fazer e vou fazer, com a ajuda de todos vocês. Então vamos deixar rolar aqui a luta. Os Cavaleiros do Zodíaco Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal, combater, despertar, o poder, sua constelação, sempre irá te proteger, supera a dor e dá forças Pra lutar Pega nos frentes assim, vocês os anem a alusar Pois as asas e o coração sonhador, ninguém irá roubar Sem sei lá, o que é risco das estrelas Sem sei lá, nada a te ver Oh yeah Sem sei lá, unidos por sua força Sem sei lá, Pegasus Até vencer No próprio Cavaleiros do Zodíaco aqui no game, tem quatro sagas a ser em seguida Saga do Santuário Saga de Asgard Ou Odin Saga de Poseidon Ou E a última Saga de Hades Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo Comenta aí embaixo O que você quer que aconteça aqui na saga do Zodíaco Se quer a saga completa Se você quer jogatinas esporádicas com personagens específicos Comenta aí Se gostou, deixa um like aí para ajudar o canal Não se esqueçam de se inscrever para mais atualizações E eu vou ficando por aqui Valeu pessoal, falou! Tchau 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 Tchau